Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Maligno, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E nesse filme, a Sarah, que é a mãe do Miles, começa a perceber que ele começa a se comportar de uma maneira meio violenta, assim, e aí ela vai atrás de ajuda. É aí que surge a teoria de que o Miles tá possuído. E esse é um roteiro de suspense com uma pegada sobrenatural também. É, ele tem vários elementos de alguns outros filmes que a gente já viu na indústria. É, não é um roteiro nem muito surpreendente, nem muito inovador. É, dá pra dizer, assim, que é um filme com alguns altos e baixos, né? É, tem algumas cenas bem intrigantes, que tem alguns elementos bem assustadores, e ele realmente mantém um clima tenso no ar. É, mas eu vou dizer assim, não tem, assim, muitas cenas que inovem o gênero de suspense e terror, até porque a gente acaba antecipando várias das cenas aqui do filme. E a tensão dos pais ali na dúvida de saber se o menino, ele realmente é um menino super dotado ali, com problemas emocionais, ou se tá rolando uma possessão. Então, acho que esse clima aí de dúvida e de suspense é que mantém durante um tempo o filme. É, eu acho que é durante um tempo mesmo. Em algum momento ali no filme, na minha opinião, essa tensão acaba diminuindo, então até essa força o filme acaba perdendo ao longo do caminho. E as atuações estão dentro do esperado pra um filme de suspense, mas em alguns momentos tinha uma pegada um pouco exagerada. É, a Taylor Schilling mesmo, que faz a mãe do Miles, eu acho que ela tá bem aqui no filme, ela realmente mostra uma personagem dividida entre aquele amor materno, aquele amor pelo Miles, e os acontecimentos, a realidade dos acontecimentos também, né? E o Jackson Robert Scott, que faz o Miles, eu acho que ele tá bem interessante, mas em alguns momentos ele força um pouquinho, assim, o olhar e acaba ficando um pouquinho mais amador. É, a direção do Nicholas McCarthy, eu já achei que traz algumas cenas bem aterrorizantes, realmente algumas cenas são bem fortes, né? E ele consegue fazer algumas transições entre o Miles e essa alma que domina ele, então acaba trazendo, assim, pelo menos duas cenas bem horripilantes ali pro filme. É, eu já acho que o filme, ele não se importa muito em reviver clichês e usar bastante os clichês. Não inova muito nesse aspecto, né? Mas consegue lidar bem com algumas situações, mesmo elas sendo clichês, né? E o filme acaba demorando um pouquinho na construção de algumas cenas pra justificar algumas ações, e eu acredito, assim, que o filme começa a perder bastante o ritmo. É, o que é um problema realmente de direção e montagem, né? E olha só, mais uma vez, o trailer acabou estragando uma das melhores cenas de susto e de suspense e terror aqui do filme, né? Bom, pra quem curte um filme de suspense, com uma pegada meio de susto e um elemento sobrenatural, igual a gente ainda recomenda esse filme, né? A nossa nota pro filme maligno é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às 7 e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!